Eu sei que quando você compra um apartamento você procura o que existe de melhor, né? Você investe no sol da manhã, você investe numa boa disposição pra que as coisas fiquem nos seus devidos lugares e é claro que a hora que você vai decorar esse apartamento você que tem bom gosto e exigente tem que realmente escolher o que existe de melhor A Composite tem grandes ideias, é uma empresa que só trabalha com cozinhas maravilhosas Aliás, vocês estão de parabéns, é uma fábrica impecável Aqui você vai encontrar, olha, um design totalmente diferenciado, acabamento perfeito Eles só usam fórmica italiana e a diferença tá aqui, olha Você tem uma dispensa como essa, super prática e funcional Você tem toda a linha de ar amado, como esse armário aqui, que é simplesmente um encanto E mais, um aproveitamento de espaço ímpar, tá? Aqui, olha, a gente tem um armário perfeito Isso tudo pra que você tenha certeza de que tá levando pra dentro da sua casa um excelente armário com uma disposição fantástica, né? Tudo muito bem pensado E a Composite trabalha com preços bem interessantes, de acordo em relação à qualidade que eles têm pra você aqui E a gente vai passar um exemplo, né, Rodolfo? Essa cozinha verde, que a gente chama Aquamarine Olha que linda Nós estamos fazendo essa cozinha 7 mil reais, com desconto de 20% e parcerando ainda em 5 pagamentos Gente, é uma cozinha completa, tá? Gavetões pra que você tenha tudo no seu devido lugar Toda a parte bem pensada A cozinha, toda a parte de armário, nesse preço que eu tô te falando Inclusive aquela parte de armário que tá lá no fundo Completa a 7 mil reais É claro que não vai lavar louça, fogão, né? Isso tudo você vai escolher A parte de armário 20% de desconto à vista E ainda, nesse mesmo valor, com desconto à vista Ele vai facilitar em 5 vezes, sem acréscimo Então, não perca tempo Tem muitas cozinhas lindas esperando por você Eles também têm armários pra quartos Venha conhecer a Composite De segunda a sexta, das 9h30 até as 9h da noite No sábado, das 9h30 até as 6h da tarde No domingo, das 11h até as 6h Endereço em Moema Moema, Avenida Ibirapuera, 2762 Teodoro Sampaio, 1819 Jurubatuba Jurubatuba, 509 E tem também essa loja Essa loja de segunda a sábado Só não vai abrir domingo, tá? Avenida Rebouças, 3215 Telefone 3064-9340 É simplesmente o máximo Você que é exigente, tem bom gosto Eu sei que você quer o melhor Composite tem pra você, vem